Ah, 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 ah E eles veem roda cultural, acham que é gangue Vê os pretos no topo, acham que é gangue Vê a leste crescer, acham que é gangue O que cês querem ver? Sangue! Vem no ovo! Vô, 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 vô! Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Que seu leste, caralho! Que seu leste, caralho! Vô, 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 rá! Quando eu rimo na leste me sinto em casa Como se eu tivesse no espaço ou se fosse só a NASA Então você não entendeu, a rima é verdadeira Eu sou piloto da NASA com o botãozinho do capeta E eu mato como se eu fosse Deus ou Akinator A minha rima é boa, ela é como um engenheitor Você não entendeu que eu sou tipo Mortal Kombat Mas eu sou liricista, rap, talent e creator Então você nunca vai entender o que eu faço Aqui o Bovila viu que eu vou matar você só de uma vez Se você não entendeu, a rima é verdadeira É a kill, toma só kill e hoje eu enterro na trincheira É boca, eu vou bater nesse cara Ele não manda a rima, o frita ele não é sério Você não entendeu, eu posso rima no trap Black Panther é meu parceiro, esse é o fã de Boom Bap E eu tô fazendo muito melhor que imagina o que espera Sabe que agora, mano, você para Eu entreguei o tudo, eu sacrifiquei minha vida Então você tenha medo, porque eu não tenho nada Vai família, levanta a mão aí, geral, certo Rimas em 3, 2, 1 Tá tudo bem, deixa eu começar calminho com minha rima Você sabe eu vou além e eu tô na destiquina Você falou pra ti, você eu tenho medo É fácil ver as estrelas, difícil olhar um buraco negro Então você sabe que é rima inteligente Você falou danança, eu tô bem mais pra frente Você tá na trincheira, então não desmerece Que medalha de honra não é dada a quem merece Você sabe, irmão, que eu sou linha de frente Trago improvisação, é verso mais potente Você é amigo do Black Panther e eu tô no free Sou amigo do Underground e vulgo quer mentir Aê, Camilo, você não conhece os caras Eu vou desenvolvendo e mando rima rara Conhece, cuzão? Então hoje você toma um pau E vai sentir o gostinho da sola lá do Pantanal Aê, cuzão, você sabe eu sou danonimato Por isso eu faço rima E isso é um fato Sem maldade, eu trago rap com amor Com vocês só tenho ódio Caiu na boca do predador Tá porra, vamos lá Barulho, quem gostou das rimas de Okoida Valeu, rapaziada Barulho, quem gostou das rimas de Akiu Tá meio lá, tá meio cá Vamos lá, jurados em 3, 2, 1 Firmeza, vamos ter que... Vamos lá Iokaida Valeu, rapaziada Akiu Porra, mano Vamos com vontade Pra um só e pra confirmar Iokaida Aqui Levanta a mão esquerda, direita, prótese Eu cotoco, quem gostou das rimas de Iokaida Por favor E o que é isso? Iokaida Levanta a mão esquerda, direita, prótese Eu cotoco para aqui 50 e algo Tá ligado E a maldade vem do homem que deu vida pra você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E a bondade é da mulher que não deixou nada faltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no outro Tem caralho Tem caralho Tem caralho Tem caralho Opo, opo, opo Tá ligado, mano? Eu tô no free Vou amassando o SMC Eu não sei quem é o Iokaida Você também não me conhecia Mas satisfação hoje eu colar aqui Primeira vez que eu sou sonjado na leste Tá ligado, amigo? Que eu vou fazer valer Porque eu sempre representei seu cabra da peste Tá ligado, amigo? Esse é meu R.A.P Essa é minha vida Essa é minha batida Essa é minha expressão Minha forma de lírica Cê tá ligado que eu vou fazer na rima Não é no eu Só no rima É empírica Eu vou explicando uma parada pra você Tá ligado, amigo? Que sua rima não é bacana Sabe por quê? Você é a voz da combate Porque cê tem a boca grande Tá pique e a quitana Eu não tô entendendo nada que cê fala Cê tá ligado que eu tô contra o sistema Mas pra MC Que nem é a língua grande Eu encomendo dois cachões Pique da Milena Cê tá ligado que eu vou te explicando Sem maldade Eu não ramelo Hoje eu vou te matar Cê vai tá gelado no IML Vai tá pique sub-zero Cê tá ligado que eu vou te matar Cê tá ligado que eu vou te matar Sua cara Você falou que me ganha Mas a sua rima não é improvisada Você fala que cê não me conhece É porque você não é inteligente Você não me conhece Eu também não me conheço Sim que o nome te confunde Mas não sou tão transparente Isso cê não entende Hoje eu vou bater na sua cara Sabe que agora Ele não aguenta um round Você falou que você não conhece Então hoje tá uma surra Aqui pro mano André Cloud Tipo JP Vou bater na sua cara Qual que foi a da parada? Como você conseguiu? Vim pra batalha Mandar 45 segundos de nada É foda Tudo isso que eu tô falando Sabe que agora a minha rima é verdadeira Parece que você tá com a perna quebrada Porque o seu raio inteiro Foi só de muleta Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1 Terceiro! 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 E aí yak? 3, 2, 2, 2, 2, 2 parceiro 4, 2, 2, 2 parceria Meu Deus! Vem gerar o camão pra cima Por favor! Terceiro! Quatro versos no primeiro dos dois dois. Quatro versos no primeiro dos dois. Quatro versos no primeiro dos dois. Amigo, não se ilude, porque você tá indo com estilo de atitude. Alguém entendeu essa rima? Quando eu faço verso eu tenho uma melanina. Ele rima, não encaixa, porque ele não é bom. Eu saco meu brinquedo, ele fura seu monetão. Você falou que seu brinquedo é de fura monetão. Tem a ponta laranja e aqui você não é bom. Sem maldade, a sua rima não me irrita. Não é Detroit, amigo. Seu cartão não passa, manita. É que o meu cartão é Blackball. Casarinha, mano, agora você não entende. Eu tenho várias bolas, então hoje eu faço o fim. Então depara que a Leste vai virar Halloween. Vira Halloween. Você tá ligado, amigo, que eu tô na Brasil do Free. Aê, cuzão. Eu trago o verso mais potente. Halloween, bota a máscara que a morte tá na frente. E a vida tá nas costas. Você não entendeu porque você é um bosta. Porque você não aguentou, você não foi inteligente. Acabo de trombar com o gato preto na sua frente. A porra. Vamos que vamos. Para quem gostou das imagens de aqui. Da hora. Para quem gostou das imagens de Ocaida. E o Caida pra próxima fase. Mas aí, barulho pro aqui, pro Amir.